Cisínio Brito, Britinho, Britinho vai declamar Terra de Minha Vida de Darcy Freire. Ó minha terra abençoeu Salinas, prisma encantado de nil e uma arestas, onde a esperança verde das florestas sepulta esmeraldas por malinas. Cascatas sonhadoras sempre em festa, carregam prata e sol como meninas, travessas e no prado as bolinas, mostram batom às flores mais honestas. Há uma paisagem de ametista e jade, que moldura o meu quadro de saudade. Ó Salinas, ó minha xangre lá, onde ouvi vez primeira voz materna, onde senti no peito a voz interna, onde meu filho me chamou papai.